Tá quanto o corte do cabelo? 20 reais 20? 20 reais E pra cortar o pelo da virilha? Se inscreve no canal e deixa seu like Bom dia Bom dia Bom dia, irmão, tudo bom? Tem só esses dois na frente? Só Ah, tá Quanto é que tá o corte do cabelo? Tá de 15 De 15, tá Deixa eu te perguntar Quanto é pra cortar o pelo da virilha? Tem só ele aguardando? Tem mais Ah, tem Ah, tem os dois aí Os três, né? Tá certo Irmão, quanto é que tá o corte de cabelo? Se for na zero é 15 Se for na avaliada é 20 Se for na visura é 20 Certo E pra cortar o pelo de virilha? É porque A minha virilha tá muito cheia, assim Aí eu Toda vez que eu Vou cortar Eu me arranho todo Me corta Aí tá um negócio feio da porra Falei, não Vou perguntar É pelo Vou perguntar se o cara corta Tu corta? Não, eu corto não Eu corta? Poxa, é sério Tá um negócio feio da porra Negócio cabeludo da boba Eu tô me ensinando Aquela mulher europeia Não, mas eu tô falando sério Tá rindo porque não é com ele Aí tu não corta não? Não, não Mas eu pago 40 Me ajuda aí Vai fazer uma desfeita dessa Corta mesmo não? Não Mas não é pelo do mesmo jeito Eu passei ali Eu passei ali O cara falou também Que não cortava Aí eu vou ficar com uma virilha Agora Todo negócio feio da porra Beleza, irmão Valeu Tá pago no trabalho não? Mas não corta não Pelo da virilha? Por que não? Não é porque assim Só o cabelo e barro Não é porque assim Eu já tentei Só que eu me corto Sabe quando eu vou fazer Aí eu Eu falei não Eu vou perguntar o cara Que é pelo também Do mesmo jeito Mas não corta não? Não Não, mas eu Se for mais caro Eu pago Oxi Aí quer dizer Que não corta não, né? Pô, é Fazendo uma desfeita dessa Puxi Eu achei que era Assim Porque é pelo também Tá um negócio feio da porra Aqui Tá um negócio Tá uma mata da boba Aqui Aí não corta não, irmão Vê Vou ver outro canto então, velho Obrigado Oxi Tá um negócio Da porra Não é sério É porque assim Tá um negócio feio da porra Aqui embaixo Aí eu Toda vez que eu vou tentar fazer Eu me corto Eu me arranho Me latanho Aí eu passei no rapaz ali Ele falou que não cortava Eu falei Será que ninguém corta aqui Pelo de virilha? Quanto que é Pra tu cortar? É só pra deixar Porque tá um negócio Feio da porra Tô parecendo aquelas europeias Negócio saindo pra fora Assim É, pô É porque não é você O negócio tá feio aqui Quanto que é pra cortar O pelo da virilha? Não corta não, velho Corta não Tá se doga aí Tem um cisorão Lá se doga Oxi Tá uma moita da poxa Aqui Oxi, faça isso não, velho Eu pago 50, pô Aqui o negócio tá feio mesmo Pra passar a zero É, pô Pra deixar Não, se puder fazer um degradê também Aí pode ser Tu corta Não, pô Não precisa nem Vou tirar a cueca Não, pô Dá porque assim Tá um negócio vindo assim Pra fora o tufo, pô Tá um tufo da poxa Aí tu corta 50 contas Dá, pô Oxi, fica rindo, velho Da minha situação Tá feio, velho Oxi Vem, irmão Tu vai fazer uma desfeita dessa, é? Mas vai cortar? Dá pra passar a máquina? Tá um tufo, vai Saindo pra fora aqui É só tu que corta aqui, é? Não Eu tô rapaz Mas dá pra Dá pra Dá pra fazer? Dá pra cortar? Rapaz, aí é meio complicado, né? Tá um negócio feio da poxa, velho Negócio Dos tufão Você e o baixo Tá menor do que o da tua cabeça ou tá maior? Oxi, tá Tá volumoso assim, pô Que nem Tá cueca Tá saindo pra fora da tua cabeça Oxi, tá Eu falei É porque uma vez eu fui tentar cortar, pô Aí eu me cortei todo Aí uma vez eu me cortei, pô E eu acho que feriu muito Aí ficou criando uma casquinha Depois uma crostinha Me inflamou, velho Aí eu disse Tá um negócio Eu sou todo desajeitado Eu vou fazer a barba exermi latanho Por isso que às vezes eu vou até no barbeiro É, pô, é sério Eu vi que você tá Vai fazer uma desfeita comigo, rapaz Como é o nome do outro cara? Gabriel Ele chega já, é? Chega já Pois acho que eu vou aqui Vem o já aqui pra ver se Gabriel quer cortar o cabelo da minha virilha Vem o já aqui, mano Vem aqui E eu nem rio não, todo mundo sabe, briga aqui E ele Não vai porque não é com ele Eu tenho 14 anos de barbeiro Eu nunca vi um negócio assim Nunca vi um negócio assim Eu nunca vi um negócio assim Eu nunca vi um negócio assim Eu tenho 14 anos de barbeiro Quer cortar? Quer cortar? Vem, não me enxergar Vem, não me enxergar Vem, não me enxergar Quer cortar? As viagens do cara E é isso? Pago, vai caralho Vamos dar 50 mil Vamos cortar até a virilha dele Não, não, não.